E aí, sócio Matheus e Poitor. Fiquei muitos dias sem aquilo. Eu fiz dar um emenche aí. Pra vocês sabem, no último vídeo eu vou ser nascendo doente. Mas eu estou aqui em frente. Lembra um Jetta aí? Lembra um Volkswagen Jetta? E eu comprei dois carros aí. Que é esse. Os dois carros. Vou comprar a Toyota Super e o Skyline R32. Eu dei umas me horário dos outros carros aí. Mas esse aqui é o Patti 6. Vocês sabem que eu tenho um playlist. Esse game. Esse game é bem antigo mesmo. É muito velho. É bem antigo. Então, vamos dar uma vez. Vamos dar uma vez. Vou ficar quieta aí. E o... Eu comprei essa pista. Vocês sabem que o meu celular está carregando. Está 17%. O meu carregador é com o carregador da Motorola. Porque o meu carregador antigo, que eu tinha, ele estava muito ruim. Está muito péssimo. Não é uma merda. Então, eu tenho que repostar alguns vídeos aí. Ah, eu tenho que ensinar. Ah, não dá. Mas eu tenho que ver. 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 No dia 14. Vai ser meu aniversário. 14 anos aí. Bom, esse aqui faz tempo que eu não importo vídeo. Porque... Eu tinha vontade de gravar na roça aí. Mas não sei. Mas eu estou gravando esse vídeo de jogos. E agora que eu vou fazer em baixar vídeos. O único jeito que eu posso fazer é usar a testa para pintura. Eu estou ficando foda. Então... E eu espero que vocês quiserem... Eu posso fazer em baixo por 4. Mas estou meio preocupada aí. Porque eu estou fazendo uma... Uma exploração que está vendo. Da outra franja. Porque ela é muito difícil. É por isso eu desisto, é no caso do meu, meu bloco trajeta ai, meu bloco trajeta, esse jogo atualizou faz tempo. Já tinha diferença, no último vídeo ai, eu enchi ai na neve ai, tem umas casas, ai no outro, agora é diferente, agora era casas menores, ai no, isso eu não cogo, porque eles mexeram, mexeram no mato. O primeiro aparelho era ta com mato ai, eu já morri, eles trazem 4, 3 carros, o ultimo carro é um monte, é muito caro, e esse aqui, esse carro não lembra um Fiat 47 ou algum jipe antigo ai, Vamos dar uma, esse carrinho é meio velhinho ai, parece um Fiat 47 de mim. Então, faz tempo, nem posta esse vídeo ai, de jogos, joguinhos, jogos de celulares ai, porque, eu vou tentar postar alguma coisa ai, Às vezes vocês não gostam, essa tema de jogos ai, acho que não sei, não posso concordo. Então, é, esse carro é meio, é um carro meio lento ai, no caso é meio lento. É um jogo meio, né. Então, eu não sei se alguém gosta de Pokémon no meu canal aqui, eu só postei muito poucos vídeos. Eu não tinha vontade de postar, agora eu não, eu tenho medo de tomar o copyright, porque que é Tóquio. É do espírito do... E o... Esse aí já descobrimos, por que? Odei, eu gosto do... Vou dar uma testa, esses carros, alguns carros estão com tubinado, eles estão nível 2. Alguns... Só de umas tubinadas, faltava esse aqui. Pronto. Vou aproveitar muito... Vou pegar meu Evo 9. Faz muito tempo... E o último carro é muito caro, agora eu vou ter que juntar muito dinheiro ai, Comprar todos os carros ai, do jogo. Você sabe, não é muito fácil. O jogo é. Mas, eu vou descobrir o que é o mapa novo, é o último mapa. É um jogo muito legal ai, porque... Ele é muito estilo aos... Alguns jogos ai... Esse jogo não tem micro-lutrações. Não sabe, muitas pessoas odeiam ai, micro-lutrações. Você sabe por que... É... É... A Mishi... É o cassino do mundo. Eu sempre vejo o vídeo do central, vai ai. Tem alguns jogos bem antigos ai, Sumrad... Jump Way... Eu não lembro... Os homens do tsunami... E o Sonic Dash... Era... Sonic Dash é um jogo que eu já tenho, eu já fiz vídeo... Mas eu tenho só apenas a edição do computador Eu já tinha sorte Esse jogo tem computação ai Sacanada Você sabe é um micro Mas eu odeio Mas eu tenho muita sorte ai Eu não sei que já busquei Que é computação ai Ai Eu não apoio mas eu Graças que eu tenho muita sorte ai De bloquear o personagem do Sonic E o Brazik Eu não sou tão fã da SEGA Eu gostava Sonic como era Lá no início dos anos 2010 Ah é porque tem um iPhone ai iPhone Ah sacanada eu morri Eu vou 7 ai 94 Copo do Brasil ganhou Bom ai Vou testar os dois calços ai Pra Mas Mas veja Quantas horas são 1 e 13 É Carga é muito Nossa cara O motor é muito Ele aumenta Então você pode cargar A menina quase na época Eu usava a cabo da Nokia Nossa posso morri do Evo A velocidade é muito rápida ai Nossa como se trava 70 km 70 km Cuidado que eu morro 70 km Cuidado que eu já morro Lembra Lembra um 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 par Um 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 Ah, esse carro aqui é o... não lembro o nome, acho que é o Zonda, acho que é o Pegani Zonda, que lembro esse carro. Mas esse é o vídeo de hoje, eu vou deixar muito like aí, no caso esse vídeo é meio simples aí pra mostrar as novas opções aí. Dê seu like aí, deixa eu mexer, o vídeo tá meio misto, uma mudancinha, peguei uma mudança ao meu teto de captura, tem um evil set branco aí, e vou atender esse vídeo e dê seu like no próximo vídeo e fui.